Fala, estamos de volta aqui com a questão 161 do Enem 2019. Vou resolver essa questão, que eu sei que de repente tu ficou com medo, mas agora a gente vai. Então vamos lá, para começar, método dos 50, lembrando que é a prova amarela essa, tá bom? Método dos 50 para você aprender, vem comigo, se liga. As luminárias de um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado, então tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas, a cada uma das faces... Eita, calma aí, volta, cara, vou diminuir aqui o negócio, agora foi. Esse sólido é formado cada uma, aí está aqui, é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. As secções são paralelas a cada uma das faces, então elas vão ocorrer, galera, em cada um dos seus vértices, tá bom? Elas vão ocorrer. A próxima secção, ela vai ser aqui, a próxima vai ser aqui. E assim, repara o que vai ser formado, ele vai tirar esse pedaço aqui e vai tirar esse, ó. Ele vai tirar fora esse pedaço aqui, esse pedaço não vai existir, e esse não vai existir, que foi exatamente o que ele fez ali. Correto? Esses daqui vão sair. Pegou? Esses vão sair. Vai formar aqui no meio esse cara, que você já dá para ver que é um hexágono. Está vendo? Dá para ver que é um hexágono. Churibola? Beleza. Aí faz o tetraedro regular. Para essa luminar, as secções serão feitas de maneira que em cada corte, um terço das arestas seccionadas serão removidas. Então, se eu vou tirar aqui, galera, pensa comigo, eu vou tirar um terço. Então, aqui vai ficar a sobre 3. Ou seja, tudo ali vai valer a sobre 3, porque aqui também vai valer a sobre 3. Ele vai tirar, né? E aqui também vai valer a sobre 3. Ou seja, estamos diante de um hexágono regular. Todos vão valer a sobre 3 ali. Aqui também, porque você dividiu igual, né? A sobre 3. Beleza? Então, tudo vai valer a sobre 3. Dividiu igual ali, se for seccionado, é um terço. Uma dessas secções está indicada na figura. Beleza. Essa luminária terá por faces. Repara, eu vou ter quantos hexágonos regulares? Eu vou ter 4, porque eu vou fazer isso em cada uma das 4 faces do tetraedro. Então, eu já sei de cara que eu tenho 4 hexágonos regulares. Galera, eu sei. Muita gente deve ter falado, essa questão é simples. Cara, eu não acho tão simples, por quê? Você precisa ter essa visãozinha Thundercat Hall. E entender essa parte, tá? Eu espero que tenha passado para você da melhor maneira possível. Então, agora, no momento que você vê que tem 4 hexágonos regulares, por que tem 4 hexágonos regulares? Porque o tetraedro tem 4 faces. Aqui, isso daqui já está cortado, mas uma, duas, três, quatro. Duas na lateral, né? Três na lateral. Aqui você vê, essa da lateral aqui. Aqui você vê, essa da lateral, essa da lateral, a de baixo e a de trás. Então, são 4. Se você vai fazer isso, vai acontecer nas 4 faces. Então, são 4 hexágonos regulares. Daí, você já pode até olhar para a resposta e marcar a letra A de I love o método MPP. Por quê? É a única que fala de 4 hexágonos regulares. E, consequentemente, pessoal, repara uma coisa. Sempre vai acontecer isso aqui, ó. Sempre vai ter um triângulo também, ó. E esse triângulo também é equilátero, porque ele tem lado A sobre 3. Ele também é regular, né? Ele é equilátero. Porque ele tem lado A sobre 3. E quantos triângulos eu vou ter? 4, porque isso vai acontecer nas 4 faces. Então, são 4 hexágonos regulares e 4 triângulos, tá bom? 4 triângulos equiláteros, beleza? 4 triângulos equiláteros. Choribola, aí matou a questão, porque sempre vai acontecer isso. Choribola, questãozinha bacana. Ativa aí a visão Thundercat Hulk, vira e mexe, cai isso no Enem, beleza? Então, essa foi a questão 61. Agora, se você está aqui no canal no YouTube, dá o like. Se não está inscrito no canal, inscreva-se para mais questões da prova do Enem 2019. E, se você está no Instagram, dá o like. Segue a gente, que todo dia tem vídeo. E, se você está no nosso site, pode mandar aqui, ó. Abaixo da aula tem o link. Ou, se tiver uma dúvida do suporte ao aluno. E também você, que está aqui em qualquer outra rede social do YouTube, deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Eu vou ficar muito feliz em saber como eu te ajudei. Ou, se você tiver uma dúvida, pode mandar. Valeu? Galera, muito obrigado. Um forte abraço. Essa foi a questão 61. Método MPP na veia. Daqui a pouco eu volto com a 162. Valeu, galera? Um abraço. Até a próxima.